Capitólio teve a primeira morte por dengue registrada em 2023. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e confirmada pela Prefeitura nesta quarta-feira. Conforme o executivo, a vítima tinha 27 anos e morreu no fim do mês de janeiro. Capitólio tem 621 casos prováveis da doença neste ano e é a segunda cidade com o maior número de notificações na região centro-oeste. Apenas Nova Serrana está à frente, com 712 casos. Segundo o prefeito Cristiano Gerardão, as equipes de epidemiologia estão constantemente nas ruas para barrar o avanço de casos de dengue no município e que ações como fumacê estão sendo realizadas. No entanto, o prefeito pediu a colaboração da população quanto aos cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E a Secretaria Municipal de Saúde de Formiga confirmou o registro de dois casos de dengue hemorrágica. Os pacientes são uma mulher e um idoso que estão internados no CTI da Santa Casa de Formiga. De acordo com a Vigilância Epidemiológica e Ambiental, o índice de casos notificados está 124% acima do registrado em todo o ano passado, o que mostra a gravidade da situação. A prefeitura informou que ações visando eliminar o mosquito adulto estão sendo feitas, mas que o município sofre com a falta do inseticida utilizado para realizar o fumacê pesado. Por isso, está sendo realizado apenas o fumacê costal. Visitas domiciliares para eliminar criadouros e mutirões de limpeza.